Bom, hoje eu vou começar com a pele já preparada, tá, pra vocês, porque a gente vai dar um foco nos olhos. Aqui na minha pálpebra só tem um pouco de corretivo mais sequinho, eu gosto muito de, depois de aplicar, dar um acabamento assim, ó, com a esponja, tá? E agora nós vamos trabalhar com a sombra. Eu vou dar início com esse amarelo aqui, como se fosse um amarelo assim, meio laranja queimado. Essa vai ser minha primeira sombra, a de fundo. Vamos lá. É hora de aplicar o pigmento. Eu vou usar esse pigmento aqui, que é um pouco mais escuro, tá? Então, eu resolvi fazer uma base escura também nos olhos, pra esse pigmento ficar bem bonito e essa maquiagem um pouco mais escura. Então, esse aqui é um delineador em gel, tá? Esse é um pincel de esfumar, mas ele é sintético. Eu vou aplicar com ele mesmo, tá? Essa é a minha base preta, tá? Com o delineador em gel. Então, nem precisa ficar perfeita. É mais pra mim ter essa base pro meu pigmento mesmo, tá? Aí eu vou aplicando. Olha que lindo. Vou vir novamente, com minha sombra do início, aquela laranjinha queimada, e vou fazer o acabamento em volta. Agora é a parte de fazer o olho ali na parte inferior. Vou usar também um delineador em gel, tá? O delineador em gel na parte inferior. E vou espumar ele depois com uma sombra marrom. Agora, vou colocar um pouquinho desse glitter na parte inferior também, tá? O glitter que a gente usou lá em cima. Vou colocar agora um pigmento mais douradinho no canto aqui interno, ó. Pra dar um ponto de luz aqui, tá? E agora é a hora dos cílios postiços. Vamos lá, porque seria de uma maquiagem bem bonita sem os cílios. Cílios colocados e aí gostaram. Agora é a hora do batom. Espero que vocês gostaram aí do look de hoje, tá? E agora eu quero deixar um recado aqui pra vocês. Se você quer fazer curso de maquiagem, se você já é profissional, temos curso de especialização VIP aqui, cursos individuais. Ou se você ainda não é profissional, mas tem aí vontade de ingressar na área, fazer carreira, tem também aqui o curso iniciante profissional de maquiagem. O telefone está aqui no seu vídeo e para atendimentos 2018 também pode ligar aqui, tá? Um grande beijo pra vocês e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!